A gente trouxe aqui as notícias de que o nome da Sabrina Sato estava na mesa do SBT para uma possível sondagem para a programação de domingo do ano que vem, né? A gente também trouxe a informação que o SBT ainda pretende mexer no ano que vem nessa questão do horário do Celso Portioli, para que isso não fique muito extenso. Eu não lembro exatamente onde eu li, Sônia, mas eu li ontem, que parece que o SBT já está, até para esse ano, pensando em colocar um filme antes do Celso Portioli. Eles estão estudando entregar uma audiência para o Celso Portioli por meio de um filme. Enfim, eles já vão mexer em algumas coisas. Ou seja, não seria mais sete horas seguidas para o Celso. Sim, parece que eles vão colocar um filme e esse filme terminaria por volta do meio-dia. Tem o passa e repassa, passa ou repassa, aí entra o filme e depois aí voltaria. Sim, é, mas isso não é martelo batido. Sim, sim. Mas o que eu fiquei sabendo hoje, Sônia, é que essa sondagem em cima do nome da Sabrina Sato já é fato, ela já aconteceu, ela já está acontecendo na verdade. É mesmo. Essa minha fonte me garantiu o seguinte, ó, o SBT já está em contato com a Sabrina Sato, sim. Inclusive, a gente está pensando aqui em fazer um convite que começou por meio dessa sondagem mais discreta, mais que a gente deve antecipar esse convite para a Sabrina, que é um convite que eles não sabem se vão ter que fazer direto para a Sabrina, para a Globo, acredito que para os dois, mas eles querem já levar a Sabrina para participar do Teleton para ver como vai ser isso. Como a imagem da Sabrina vai estar lá no SBT, a Sabrina tem um alto engajamento absurdo no mercado digital, então eu falei assim, mas como é que é isso? Você faz um convite para a Sabrina, aí chega ali no Teleton, vai estreitando os laços, vai molhando aqui. Não foi o que fizeram? Não, a Eliana. Foi o que fizeram com a Eliana. Foi diretor da Globo, o Teleton, justamente para começar uma negociação. Eu estou sentindo que pode haver um contratante. O SBT está no seu mais pleno direito. Está definido, viu, Lobianco, que nesse dia 28 agora, às 9h30, em horário local, o SBT vai exibir Cine Família. Ah, então... Aí, mas continua normal depois, 11 horas, telecena, meio-dia, Portioli. Só vai ter um filme nesse buraco. Nesse buraco. O Notícias Impressionantes. Mas isso, por enquanto, nesse domingo. Excepcionalmente. Excepcionalmente. Acho que é um teste. Acho que é um teste, né? Com certeza. Também acho. E aí, o que minha fã te falou é, sim, o SBT está interessado na Sabrina, sim. Seria para preencher, sim, aquela fatia do horário da Eliana. Essa sondagem já está em movimento, já está acontecendo. E o que eu posso te adiantar de um movimento mais forte em relação a isso, é a intenção de já trazer a Sabrina Sato para o Teleton esse ano. Só que tem toda uma negociação que vai começar a ser feita aí. Não sei se com essa notícia, né? Agora não vai liberar. Eu também acho simples isso, né? Eu acho que vão falar, não, tira a Sabrina. Vai, Paulinho Vieira, que já tem um contrato aí muito extenso com a gente. A gente sabe que o contrato da Sabrina, né? Ele precisa ser renovado aí até dezembro, né? Sim, é verdade. Mas vai, né? Mas é, eu acho que... Atualmente ela não está nem preocupada. Está em Paris, está com a Zoe, está com o Nicolas Pratt. Vai assistir. Mas preocupado com mais o quê? Ele participar das Olimpíadas, né? Sabe por que ela não vai e eles vão renovar esse contrato? Por conta do Carnaval. Essa mulher rende muito. Parece que tem documentário sendo gravada acompanhando os passos da Sabrina, né? Que é uma série que ela... Eles não vão abrir mão da Sabrina. No GNT. No GNT. Então, teve duas temporadas, os dois anos que ela está na Globo, eles fizeram esse reality documentário que aí mostra os bastidores do Carnaval da Sabrina. Já é sucesso. Já vai estar terceira. Que é uma preparação total. A Globo fatura muito, né? Quer dizer, em princípio, a substituta da Eliana seria Sabrina Sato. É o primeiro nome. É o primeiro nome. É o primeiro nome da lista. E eles, assim, minha fonte me garantiu que essa sondagem já acontece.